No começo eu entendia, mas era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia, pode ligar porque ela chegou E a gente foi se envolvendo, perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Coração não tá mais acertando, só tem mais de luz que eu te amo É uma silveira atrás da outra, tem que dividir seu pôr na sua boca Tá bom que eu acertei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma silveira atrás da outra, tem que dividir seu pôr na sua boca Tá bom que eu acertei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma silveira atrás da outra